E aí, eu sou o Biel Valadares e tá começando o último vídeo aqui no Brasil. Bom, gente, já tô terminando de aqui arrumar minhas coisas, tava mexendo aqui no meu celular. É bem que eu tava me ajudando em algumas coisas. Essa é minha mala de mão, mochila e aquela mala gigantesca ali é a que eu vou pra Orlando, galera. Mano do céu, eu juro pra vocês que eu vou sentir uma faltinha aqui desse quarto, viu? De verdade, eu tô deixando bastante coisas pra trás. Igual, por exemplo, o meu PCzão. O Nicholas me prestou no notebook, inclusive, salve o Nick, tamo junto. Obrigado pelo computador, viu? Tô deixando meu notebook aqui pra trás, esse daqui vai ficar, esse PC vai ficar, tudo vai ficar. Porque, igual eu falei pra vocês, uma hora eu vou voltar, com certeza, tá ligado? Então as coisas vão estar aqui no mesmo lugar, meio que me esperando pra poder retornar, tá ligado? Tô com o coração meio apertadinho, mas principalmente por causa dela. Olha aqui. Principalmente por causa do meu bebezão. Mas eu vou voltar, cê sabe disso, né? Se não, vou lá te buscar, já fala. É, a gente tá aqui dentro, a gente conferiu algumas coisas, já conferi todos os documentos, tá aqui dentro, deixa eu até conferir mais uma vez. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Minha carteira tá no bolso, máscara, vou colocar na cara agora, celular carregado. E agora partiu primeiro pro Panamá e depois pra Orlando. Deixa o like aí. É chegada a hora. É a hora de me despedir dela e dela. É a hora, gente. Meu Deus, agora eu vou ficar sozinho. Vou ficar sozinho. Com Deus, amém, amém. Pode deixar, amém. Com Deus. Ó, tá chorando. Ainda não tá chorando. Ah, é. Chama. Fica com Deus, tá? Não esquece de chegar todo dia. Não esquece de chegar todo dia. Gente, acabei de chegar no Panamá. É, tô sentado aqui. O Wi-Fi daqui, mano, só libera por 30 minutos. Horrível isso, horrível. Uma água custa 4 dólares. E agora, como vocês podem ver, ó. São 7 e 11 da manhã. Eu só vou chegar em Orlando, mano, 3 horas da tarde. Meu voo é 11 horas, tipo. Mano, eu vou esperar muito tempo sem internet, sem nada pra fazer. E eu já sozinho tem dessas, né, gente. Mas eu acho que eu vou mostrar o aeroporto pra vocês. Bom, comecei a andar no aeroporto porque, cara, eu tô morrendo de fome, velho. E eu, tipo, mano, só vou decolar aquele horário que eu falei pra vocês. Então, tipo, mano, eu preciso muito comer alguma coisa. Eu tô, tipo, real, andando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Eu não consigo achar, uia, foi só falar, foi só falar. Eu acho que aqui tem salgado, tem alguma coisa. Nossa, eu vou com a fome só com problema, mano. Olha só os preços daqui, tá ligado? Porque preços de aeroporto vocês estão ligados como é que é. Internacional, aí ferrou, né? Ficou assim, aqui, ó. Os hot dogs, 6 dólares, 6 dólares, 6. Bom dia, quanto é pringos? Sim. 8 dólares. 8 dólares? Ok. Ó, de graça. 8 dólares não dá, não. Prefiro voltar com o hot dog. Gente, eu acabei que nem contei pra vocês que eu saquei 20 dólares ali. Agora que tem, todos os aeroportos tem um ATM, né? Que é, tipo, um banco 24 horas dos Estados Unidos que você consegue sacar dinheiro do mundo todo. E eu acabei de comprar esse dogão maravilhoso. E uma água. Adivinha quanto foi? 13 dólares. Sim, 13 dólares. Faço as contas. Vezes 5 e 20, que tá hoje. Não, 5 e 10, na verdade. Tá realmente, cara. É absurdo. Hum. Hum. Vou falar com vocês, meu gente. Até foi um pouquinho mais baixo, porque eu tô tímido. Mas eu vou só aportar pra lá. E já são 10 e 15. 10 e 15zinha da manhã. Daqui a pouco eu embarco pra Orlando. Eu tô muito, muito ansioso com o que vai acontecer, mano. Ah, e só lembrando, gente. Esse é um dos projetos que eu ia fazer. Que eu já falei isso pra vocês várias e várias vezes. E como vocês podem ver, eu tô literalmente sozinho, mano. Não tem ninguém dar elo comigo aqui. Tipo, no aeroporto não tem ninguém, tá ligado? Eu tô literalmente sozinho. Viajei sozinho pela primeira vez na minha vida. Um pouco nervoso, um pouco cansado. Eu consegui dormir no avião. Isso é uma parte muito boa. Mas enfim, gente. Já já eu tô chegando em Orlando. Faltam só 3 horas de voo. Pegar o carro e voar pro meu destino final. Enfim. E aí, nisso, depois eu vou mostrar só no outro vídeo. E já falo pra vocês que serão 2 vídeos todos os dias aqui no canal. Meio dia 15 e 19 e 15. Então, ai meu Deus, mano. Eu tô muito ansioso. Caraca. Na verdade, a gente acha que eu vou passar pra meio dia. Eu quero postar mais cedo. Meio dia e 19 e 15. Agora, particular portão que eu acho que eu vou embarcar pra Orlando agora. Gente, já cortei o vídeo pra cá. Hoje é um novo dia. É porque também o vídeo não ficou tão grande. Que eu tava com tanta coisa acontecendo. Pegando mala. Saindo do avião. Tanta coisa que eu decidi, então, dar uma cortada pra vocês. No vídeo que vai sair mais tarde, eu vou mostrar quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Mas já vou dar um spoiler mais ou menos pra vocês. Que vai sair no vídeo só de amanhã. Que eu já tô aqui nos Estados Unidos, galera. Como vocês podem ver, mano. Se vocês clicarem na fotinha aqui do canal, eu mudei a capa. Mudei a foto. Tá tudo novo. Tudo muito da hora, galera. E eu tô nesse lugar aqui maravilhoso. Olha só que da hora, mano. Muito, muito massa, velho. Caraca, olha esse céu. Cara, eu tava com muita saudade daqui, velho. De verdade. Eu não vou mostrar muita coisa pra vocês. Porque senão eu tava dando muito spoiler. Mas já, tipo, cortando aqui. Porque o vídeo que eu tava gravando era ontem. Eu já dormi, já acordei. Já arrumei tudo que tinha pra arrumar. E hoje eu tô menos cansado. Eu tô mais de boa. Mas já cheguei aqui em Orlando. Já peguei o carro. Já fiz tudo certinho. Esse vídeo tá saindo agora, meio dia e pouco, né? Mas eu não vou dar tanto spoiler. Eu não vou mostrar tanto o que foi pra vocês. Como vocês podem ouvir, tem muita coisa aqui. Vai sair só no vídeo de amanhã mostrando pra vocês. Fechou? Aconteceu já muita coisa nesse período aí de 24 horas. Mas, mano, sério, merece o seu like, mano. Merece muito, muito like, inscrição aqui no canal. Manos, olha só, velho. Eu vou dar um mini spoiler pra vocês de onde eu tô, galera. Olha que lugar maravilhoso. Muito, muito lindo. Caraca, tem piscina pra cá. Tem mais piscina. Tem um negocinho ali que depois eu vou fazer um vídeo. Tem muita, muita coisa da hora. Agora eu vim aqui pra poder dar uma descansada. Que eu tava na academia. Como vocês podem ver, olha só. Tô com roupa de malhar, pá. Tava, inclusive, gravando outro vídeo. Só que esse vídeo só vai sair amanhã, galera. Que bom que eu também... Eita, pequenos hotboom, é? Mas eu ainda vou mostrar muitas coisas pra vocês. Eu filmei mostrando na academia. Mostrei filmando muitas coisas diferenciadas, galera. Olha só a academia. Como é que ela é da hora. Muito, muito bonita. Mas eu não vou ficar dando spoiler, não. Igual eu falei, vai sair amanhã. A foto nova, a capa nova, tá toda aí no canal. Então vão ter vários e vários vídeos aqui nos Estados Unidos. Tô muito feliz. Caraca, daqui a pouco a gente vai começar a saga de gravação. Gravação pra caramba, velho. Vai ter muita, muita coisa da hora. Eu tô primeiramente mostrando que vocês adaptarem com esse clima maravilhoso daqui, tá ligado? Porque aqui é muito lindo. Eu já gravei vários vídeos aqui em Orlando. Mas é a primeira vez que eu vou gravar, tipo, postando dois vídeos todos os dias pra vocês. Sim, galera. Eu vou postar dois vídeos todos os dias aqui no canal, mano. Então se inscreve pra não perder mais nada, fechou? Isso aqui é maravilhoso. E também vou postar muita coisa lá no meu Instagram, galera. E pra quem não me segue, é arroba bielvaladares, fechou? No meu TikTok também é arroba bielvaladares. Então corre lá, mano, que vai ter muita, muita coisa da hora. Me segue em tudo, fechou? E, mano, deixa eu parar de dar spoiler. Eu não vou ficar mostrando, não. Eu não mostrei a casa. Depois eu vou fazer um tour pela casa, se vocês quiserem. Vai ter muito, muito vídeo da hora mostrando aqui nos Estados Unidos, fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado por você acompanhar essa saga até aqui. Eu conto com a presença de vocês aqui todos os dias. Meio-dia e às 19h aqui no canal, fechou? Provavelmente 19h15, meio de 15h. É porque aqui são duas horas adiantadas. Eu sempre perco, mas eu vou tentar colocar um despertador pra não me perder, fechou? Vai ter muita, muita coisa da hora. Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Rumo a 2 milhões de inscritos. Será que a gente consegue chegar a 2 milhões com o vídeo daqui de Orlando? Não sei, quem sabe, né? Tem muita coisa pra acontecer. Enfim, e é isso, gente. Um beijo. Valeu. Tchau.